Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é um tema que o pessoal está pedindo bastante. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem, gente? Ela vai se comunicar com você? Vai te mandar uma mensagem? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir se ela vai te mandar uma mensagem, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Lembrando a vocês, se a tiragem não combinar com a sua situação, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade, amarração amorosa, tá bom? E para quem não pode pagar uma consulta completa, particular, fez uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, via mensagem de WhatsApp, via uma gravação, tá? Sem necessidade de marcar horário. Bom, essa pessoa vai te enviar uma mensagem, pessoal? Mentaliza essa pessoa aí e vamos descobrir se ela vai te mandar uma mensagem, se você está bloqueado, né? Para ela mandar mensagem, ela vai ter que te desbloquear. Será que ela vai te desbloquear? Vamos descobrir se vai te mandar uma mensagem. Canal Enigma do Oriente, se essa pessoa vai te mandar uma mensagem, faça a sua escolha, mentaliza o baralhinho que você mais se identificar, tá, pessoal? Vamos ver se essa pessoa vai te mandar uma mensagem. Segue a gente lá no nosso canal do Instagram, Enigma do Oriente. Vai lá, prestigie o nosso canal. Gratidão a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está ativando o sininho, muita gente colocando os vídeos aí em grupos de WhatsApp, compartilhando os vídeos. Gratidão que o universo dê muita luz para vocês. Bom, opção 3, o baralhinho azul claro. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 1, o baralhinho roxo. Eu vou afastar para dar continuidade, para que o vídeo não fique tão comprido, tá, pessoal? Opção 1, o baralhinho roxo, tá? Vamos ver se essa pessoa vai te mandar uma mensagem. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Se essa pessoa vai te mandar uma mensagem. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dela para a mesa de jogo, pessoal. Bom, vamos lá. Essa pessoa é uma pessoa que tem muito desejo por você, muito desejo mesmo. Houve uma finalização aí, tá? Muitos aqui estão separados, tem um bloqueio sim, porém eu vejo uma grande mudança relacionada a essa situação com essa pessoa. Essa pessoa vai te enviar uma mensagem? Vai sim. Por que isso? Porque essa pessoa está com uma energia nova, ela está com uma energia de uma renovação. Ela quer celebrar momentos com você amorosos. Essa pessoa está com muito desejo, com muita alegria, vontade de te ver e vivenciar esse relacionamento com você. Essa pessoa hoje, hoje, ela sente muita vitalidade de sentimentos por você. Uma pessoa que ela sabe que gosta de você, está ficando mais claro na mente dela isso. Essa confusão mental, ela está tendo clareza. Eu vejo ela tendo alegrias e vitórias ao seu lado. Ela vai buscar uma harmonia entre vocês aí. Vai sim haver uma mensagem, ela vai te mandar uma mensagem. Se está bloqueada, ela vai te desbloquear. Essa pessoa se comunica com você, porque a ficha dela caiu. Eu vejo ela trazendo uma grande mudança nessa relação de vocês aí. Quem está bloqueado, vai ser desbloqueado. Vai ter mensagem. Quem está sem contato, essa pessoa logo, logo, vai fazer um contato e vai te deixar muito feliz aí. Parabéns para você que optou aqui pela opção número 1. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, em especialidade, amarração amorosa, tá bom? E tem como provar, gente, que funciona. Vários clientes deixaram áudios aqui para enviar para vocês, porque realmente funciona. Lembrando da nossa promoção de consulta, para quem não pode pagar uma consulta completa, eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico via gravação de WhatsApp, tá bom? Sem necessidade de marcar horário. Bom, opção 2 aqui, se essa pessoa vai te mandar mensagem, baralhinho branco, mentaliza a pessoa que você gosta, traz ela para a mesa de jogo e vamos descobrir juntinhos se vai haver mensagem, vai haver comunicação? Será? Nossa! Para você que escolheu aqui a opção número 2, se vai haver mensagem, gente, para quem está bloqueado, para quem não tem contato nenhum, vai ter uma grande virada. essa pessoa vai sim, você está pensando muito em mandar uma mensagem, não só uma mensagem, essa pessoa quer marcar um encontro com você para acabar com essa barreirinha que está aí, com essa barreira, com essa dificuldade, essa pessoa, essa pessoa, ela quer um renascimento entre vocês, ela quer renovar essa energia, veja o encontro, aqui não é só mensagem, ela vai mandar mensagem marcando encontro com você, essa pessoa te vigia bastante, procura saber o que você anda fazendo da sua vida, então cuidado com o que você posta, cuidado com o que essa pessoa te vigia, se você quer essa pessoa, tenha cuidado com as suas ações, essa pessoa te vigia, ela quer colher frutos com você, ela quer colher esse relacionamento com você, movimentação favorável, vai te mandar uma mensagem, porque tem amor, não aguenta ficar longe de você, está reavaliando tudo, essa pessoa quer ter uma renovação com você, quer uma reconciliação para alguns, e para quem nunca teve nada, essa pessoa quer te dar uma oportunidade, gente, canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, não combinou com a sua situação, faça sim uma consulta particular, WhatsApp é o 2199-703-7548, 2199-703-7548, fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade, amarração amorosa, opção 2, o baralhinho azul claro, se essa pessoa, vai te mandar uma mensagem, canal Enigma do Oriente, não esqueça da nossa promoção, para quem não pode pagar uma consulta, respondo 5 perguntas, por um valor simbólico, tá bom, via gravação de áudio, de WhatsApp, para você que fez a sua escolha, pela opção número 3, o baralhinho azul claro, se essa pessoa, vai te mandar uma mensagem, positivo, vai sim, vai te mandar uma mensagem, que essa mensagem, vai trazer uma grande mudança, na vida de vocês aí, uma movimentação favorável, o amor vai reinar, nessa relação de vocês aí, se a pessoa está com muito, mas muito sentimento, por você mesmo, se a pessoa descobriu, que te ama demais, descobriu, que tem amor por você, essa pessoa, ela vai ter alegrias, ao seu lado, vocês vão vivenciar, momentos bem alegres, essa pessoa, vai querer se encontrar, com você, tá, a mensagem, vai ser uma mensagem, que vai marcar, um encontro com você, se a pessoa, tem muito apego a você, tem ciúmes, tem desejo, tem paixão, quer trazer, uma estabilidade, uma segurança, para essa relação, entre vocês, essa pessoa, te ama, te ama, e vai sim, te mandar uma mensagem, os baralhos, sempre vão trazer, a verdade gente, entendeu, aqui é verdade total, essa pessoa, não consegue ficar longe de você, seja, o motivo que foi, é, esse afastamento, esse bloqueio, essa falta de interesse, já passou gente, para quem não passou, já está passando, essa pessoa, não vai conseguir manter, você, longe dela, então, vai haver sim, uma mensagem, vai haver uma comunicação aqui, muito positiva, parabéns, para quem optou aqui, pela terceira opção, essa pessoa, vai te mandar uma mensagem, aonde você, vai ficar muito feliz, com o que vai ser falado, porque ela vai querer, marcar um encontro, para que vocês, possam sim, sentar, olhar olhos nos olhos, e poder sim, se acertar, lembrando, não combinou, com a sua realidade, faça uma consulta, o whatsapp, é esse, 2199, 703, 7548, fazemos, desfazemos, qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarração amorosa, fica a dica, gente, faça o bem, sem olhar a quem, canal Enigma do Oriente, compartilha, marca todo mundo, e venha, para o nosso canal, venha ser uma corujete, do canal Enigma do Oriente, e venha ser uma corujete, 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 Obrigado.